Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a mamãe e o papai jogando videogame no carro de corrida Então se inscreve no meu canal Deixa no sininho e aperte no botão vermelho pra você se inscrever no meu canal Só apertar o botão vai aparecer vermelho no sininho Vamos lá Mas primeiro eu vou esperar E aí, vocês se inscreveram? Dá esse like? Então tá bom Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês a minha roupa de pijão É rosa com flores Estão vendo? Olha aqui a mamãe E o papai Eu amo Mas é tão lindo Você vai de minha casa Tem escada, roupa, a cama, o quarto, tudo e a piscina Tudo aqui, ó Me viro e eu Não tem mais ninguém Como é só Olha lá O nome da mamãe é isso, ó Olha lá teu nome, ó Ele deixa, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau Tchau Obrigado.